Quando eu crescer Quando eu crescer Quando eu crescer Quando eu crescer Eu vou marcar o meu rio Com o calcinho do sol Encalçado no porquinho Os amiguinhos Na cabeça do ouvido Só pra ver saia sobeu Quando eu crescer Eu vou marcar o meu rio Quando eu crescer Eu vou marcar o meu rio Com o calcinho do sol Quando eu crescer Quando eu crescer Eu vou marcar o meu rio Com o calcinho do sol Com o calcinho do sol E de aici Nu mai se sală E de aici 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 Pai me faça um favor A ti sobra meu rio Eu vou marcar o meu rio Eu vou marcar o meu rio Amigo de Deus Amigo de Deus Amigo de Deus Sincero e Trabalhador Que a humildade e a grandeza do perdão E quando levantar o chão, agradeça o Criador